Gente, fizeram um upgrade na teacher, puseram maquiagem, cílios, luz, corização, pegaram o estúdio pra gente gravar as masterclass pra mandar mais conteúdo de uma hora, duas pra quem quer aprender de verdade inglês. Parece que eu saí de dentro de um caixão, gente, me jogaram online aí, ó, que eu não tô nem conseguindo responder todo mundo. O que está acontecendo é que eu decidi trazer das minhas aulas particulares, mandar pro mundo todo aí no sertão da Bahia, no norte, no nordeste, tem gente do Amapá assistindo as minhas aulas. Isso é muito importante. Essas dicas não vão fazer você falar inglês, mas vão ajudar. Você pega as minhas, de outros professores, vai vendo qual que combina mais. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês entenderem durante esse final de semana que a teacher está voltando a colocar um conteúdo por dia de algumas dicas, às vezes vocabulário, expressões e, mais importante, essa parte gramatical de presente, passado e futuro pra você entender de uma vez por todas esse inglês que parece ter sete cabeças. Então, você fica ligado no nosso canal, adiciona a gente no Instagram, arroba teacher graziella, coloca lá no YouTube também teacher graziella. Acha os teachers graziellas velhos de quando a teacher tava mais gordinha antigamente, que eu sou youtuber desde 2008. E a nossa missão agora é ajudar o Brasil todo, todo mundo que fala português a falar inglês. Então, conecte-se com a gente e fique ligado. Todas as quintas-feiras, a gente posta coisas de criança, Kids English. E também, nas sextas-feiras, a gente sempre pega uma música brasileira, eu com a teacher Fernanda, uma grande parceira minha de trabalho, e a gente traduz isso para o inglês, pra vocês. É muito importante, se você for musical, ficar conectado de sexta pra pegar as músicas, dá pra aprender muito vocabulário com isso. A gente pega a música em português e traduz para o inglês. E faz o tempo no mesmo ritmo, né? Se você gosta mais da parte gramatical, eu induzo você a ficar de segundas e terças com a gente. Caso você prefira a parte mais de vocabulário, tem dicas em todos os status, stories de todas as redes sociais. Um beijo para o marqueteiro digital que tá me ajudando a fazer isso, os videomakers, todo mundo que me dá dicas sobre luzes, câmera, ação, porque a teacher só sabe falar inglês. Caso vocês queiram me dizer alguns pontos que vocês queiram que eu fale sobre, manda aqui nos comentários, e aí eu consigo me comunicar com você, e aí a gente pode futuramente montar vídeos que tem a ver com o que você precisa. Futuramente, em julho, a teacher vai estar lançando um masterclass, gratuito também, gente, é tudo gratuito, tá bom? Masterclass que vai colocar vocês do básico ao intermediário num fio de cabeça, igual eu faço com os meus alunos presenciais em quatro aulas, ok? Então, se você quiser sair de três níveis de inglês, você vai sair comigo do básico ou revisando tudo nessa masterclass, que daí a gente tá gravando com um negócio mais chique, com maquiagem, com cabelo, com produção, produção Pri Pratas também me ajudando, um beijaço. e eu queria muito agradecer todo o cuidado que vocês estão tendo, eu tinha sim 200 mil seguidores, não tenho mais, não posso ter, mas está vindo o pessoal me buscar, aquele outro teacher grazela, eu perdi a senha, não tenho como, o oficial é esse agora, e aos poucos as pessoas que estão interessadas no inglês estão vindo. Esses são os followers que eu preciso, pessoas que queiram fazer dicas de inglês que precisam falar, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, um beijaço pra todos, thank you very much, bye bye